A primeira parte da quinta e última temporada de La Casa de Papel saiu na última sexta-feira na Netflix e nesse vídeo eu vou te contar o que achei desses cinco primeiros episódios e o mais importante de tudo, conversar aqui com vocês sobre aquele final chocante. E eu não posso deixar de avisar que esse vídeo vai estar cheio de spoilers, então se você ainda não assistiu, vai lá, assiste primeiro e depois volta aqui, beleza? E é claro que esse vídeo vai estar cheio de spoilers porque a gente vai responder sobre a maior pergunta que está rolando na internet. A Tóquio está viva ou não? E para isso eu trouxe várias teorias que estão circulando por aí para a gente discutir sobre o assunto. Essa quinta temporada começa exatamente onde parou na quarta temporada, com toda a equipe de assaltantes presos no banco da Espanha há mais de 100 horas. E também depois de ter conseguido salvar a Lisboa e trazê-la para dentro do banco também e obviamente o ponto mais importante, que a inspetora se erra encontrando o professor e prendendo ele também para conseguir desvendar tudo sobre aquele plano e como todos os assaltantes vão sair de dentro do banco com todo o ouro. E como se isso tudo não fosse problema suficiente, o exército agora foi convocado para invadir o banco e impedir os assaltantes. Mas eu não vou ficar enrolando muito aqui para dizer o que aconteceu nessa primeira parte da última temporada. Felizmente, após muitos sufocos, o professor conseguiu reverter a situação e voltar ao comando de toda a operação. Obviamente a gente sabe que ele só conseguiu realizar isso porque ele fez o parto da Sierra, que claro, só aceitou a ajuda do professor porque ela não tinha mais nenhuma outra opção. Mas a gente pode ver ali no último episódio que ela não está do lado do professor e de todos os outros, mesmo com a polícia levando todas as acusações de que ela está participando do roubo também e virou para o lado deles. Mas a certeza é que a Sierra só está esperando uma oportunidade para ela conseguir atacar o professor e conseguir o máximo de informações possíveis sobre todo esse esquema. Mas isso já é um outro papo. Vamos começar a falar sobre o que estava rolando lá dentro do banco. A gente viu que lá dentro do banco, durante esses cinco episódios, tudo virou um verdadeiro caos e a situação quase saiu do controle quando o Arthur e os outros reféns se soltaram. Mas ainda bem que depois de todo aquele sufoco e confusão, eles conseguiram reverter essa situação e eu espero que o Arthur realmente tenha morrido, porque isso não ficou muito claro, mas vamos combinar, né, gente? Aquele cara é um pé no saco desde a primeira temporada. Mas enfim, a situação lá dentro do banco só piorou de vez mesmo quando o exército entrou realmente lá no banco. E o mais interessante aqui é que a gente viu que depois que eles entraram, tudo virou um verdadeiro caos, uma bagunça e um tormento para todos os personagens. Mas isso poderia ter sido ainda pior se o professor não tivesse usado o trunfo da gravação contra o Tamaio, porque ele ia mandar um segundo batalhão para entrar lá dentro do banco e com certeza eles não iriam dar conta. A propósito, falando sobre essa situação da gravação, foi super legal ver a Lisboa tomando conta de toda a situação enquanto o professor não podia comandar, enquanto a Sierra estava mantendo ele preso. Foi divertido ver que como ele é um professor, os ensinamentos dele passaram para os seus discípulos, principalmente para Lisboa, que é a namorada dele, né? Mas enfim, depois que o exército entrou, a gente viu que foi aquela verdadeira loucura e uma verdadeira guerra lá dentro do banco da Espanha. E acabou tendo aquele trágico final, onde a Tóquio leva vários tiros e explode quatro granadas para assim ela morrer, junto com Gandia e todos os outros soldados. E calma, eu já vou falar sobre a Tóquio e todas as teorias que estão rolando por aí de como ela não pode estar morta e ela está sim viva. Mas antes disso, eu só vou falar um pouquinho sobre o que eu achei dessa primeira parte da última temporada. Mas é claro, também não posso deixar de pedir para vocês deixarem um like nesse vídeo, porque vocês me ajudam bastante. E também de se inscreverem no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo sobre filmes, séries e todos os seus atores. Eu sempre trago muito vídeo sobre isso. Mas agora chega de enrolação e vamos lá para a minha crítica. Eu gostei de verdade desses cinco episódios e me deixou muito no hype para os últimos cinco episódios, para o final mesmo da série. Esses cinco primeiros episódios foram muito intensos e muito elétricos, daquela maneira que te faz ficar roendo as unhas enquanto assiste. Praticamente do começo ao fim foi tudo muito frenético, de uma maneira que te segura na TV porque você fica realmente vidrado para querer saber o que vai acontecer em seguida. Já que do primeiro ao quinto episódio foi um verdadeiro caos. A cada momento, algo novo acontece e nenhum personagem tem um segundo de paz. Eu só diria que teve alguns momentos que foram um pouco mais desnecessários, como os flashbacks do Berlim. Porque apesar deles terem sido muito interessantes, principalmente aquele onde ele leva o filho dele que apareceu agora para ensinar ele a roubar, nada disso teve um verdadeiro peso na narrativa dessa primeira parte. E sim, eu sei que com certeza tudo isso que foi apresentado para a gente agora vai ter uma importância na segunda parte. Mas aqui nessa primeira parte foi como se tivesse tido uma quebra no ritmo do que estava acontecendo. E só preencheu um tempo que poderia ter usado com outra coisa que fizesse mais importante aqui nesse contexto. O que foi muito bem feito com os flashbacks da Tokyo que trouxe muito mais profundidade para a personagem. E que eu achei que se encaixou muito bem com coisas ditas e mostradas lá na primeira temporada da série. Além de dar uma certa pausa em todo aquele caos que estava rolando para a gente conseguir respirar um pouquinho, né? Mesmo que por pouquíssimo tempo. Então tirando alguns probleminhas e algumas burrices de alguns personagens que irritam pra caramba. Essa primeira parte da última temporada foi sensacional e eu não vejo a hora de ver o final da série. E agora vamos falar sobre todas as teorias envolvendo a morte da Tokyo. Existe uma teoria e agora com esse final da quinta temporada para algumas pessoas ela foi ainda mais reforçada. Essa teoria está rolando desde o final da terceira temporada. E é a de que a Tokyo seria a única sobrevivente de todos os assaltos e ela está narrando toda essa história para alguém dentro de uma prisão. Porque a gente sabe desde a primeira temporada quem conta a história e narra tudo que está acontecendo é a Tokyo. E apesar da Tokyo ter levado vários tiros agora e pelo que parece ter explodido junto com as granadas existe um detalhe em que os fãs estão dizendo que reforçam essa teoria que eu citei antes. E é a seguinte frase que a Tokyo diz um pouco antes de levar todos os tiros. Ela diz Os fãs estão dizendo que não faz sentido ela ter morrido porque obviamente olhando por essa frase ela está narrando tudo que aconteceu para alguém como se ela estivesse no futuro falando que no dia que ela matou ela não fala no dia em que eu morri junto com o Gandia. E realmente esse é um ponto bem importante porque fica difícil de pensar que ela está contando a história do além depois de ela ter morrido. Mas ainda assim é muito pouco para dizer que ela sobreviveria àquela grande explosão. E é claro que eles estão procurando por outras provas de que ela está assim viva e encontraram uma pista e um trailer de anúncio da série. E é justamente nesse trailer de anúncio de estreia que está todo mundo prestando atenção. Porque nesse trailer mostra Tokyo lá dentro do banco atirando com todos em sua volta inclusive o Marcella. E essa cena não aconteceu aqui nessa primeira parte da última temporada. E está todo mundo alegando que ela tem que acontecer na segunda parte. Mas já colocando a minha opinião aqui no meio eu não acho que esse trailer sirva como prova de que a Tokyo está viva. Porque se você prestar bem atenção além da Tokyo estar junto com todos os outros personagens o Hellsync também está e não está com nenhum machucado. E esse trailer era um teaser de anúncio de estreia da série. Então provavelmente ele serve apenas como marketing. Então essa cena não precisa necessariamente passar realmente na série. Mas é claro eu posso estar errada mas essa é só minha opinião. Mas se você acha que as teorias acabaram por aí você está muito enganado. Os fãs ainda estão procurando por mais motivos de como a Tokyo poderia estar viva. E uma outra teoria que está rolando é que tudo ali que aconteceu nesse último episódio possa ser uma alucinação da Estocolmo. Porque a gente viu que depois que ela atirou no Arturo ela ficou bem perturbada e acabou aplicando morfina nela mesmo e começou a ter umas alucinações a mais do que ela já estava tendo com o Arturo. Então por isso tem muita gente dizendo que tudo aquilo foi uma alucinação dela e lá na segunda parte vai mostrar que na verdade a Tokyo não morreu e tudo aquilo era um bait. Eu sinceramente não acredito nessa teoria mas obviamente ela é a mais viável entre todas as opções porque eu realmente não vejo como a Tokyo poderia ter sobrevivido aquilo. E apesar de ter todas essas teorias é bem provável que a Tokyo esteja sim viva. E algo que reforça ainda mais isso é que saiu um documentário onde a Ursula Corbeiro que faz a Tokyo dá tchau para todo o elenco. E o documentário também começa com ela falando sim eu acabei de morrer. É claro que isso pode ser um marketing para combinar com o que aconteceu no final dessa primeira parte. Mas eu realmente acho que é bem difícil porque mostra que todos os atores estavam bem emocionados. E como eu disse antes se não for o caso da alucinação da Estocolmo eu realmente não vejo como a Tokyo poderia ter sobrevivido. É claro que algo que me intriga bastante é o ponto da narração que realmente não se encaixa de como ela poderia estar falando aquilo sem estar contando para alguém de verdade. Faria sentido como se ela estivesse falando do além. E a gente tem que lembrar também que muitas vezes a narração da Tokyo não fazia sentido porque ela contava coisas em que ela nem estava envolvida. Então eu não sei talvez seja só uma maneira de contar a história por coisas que ela pensava enquanto ainda estava viva. e provavelmente nesses últimos 5 episódios outra pessoa vai narrar no lugar dela. Ou pode ser que nesses últimos episódios nem tenha alguém narrando de verdade. Então esse é um ponto bem interessante que a gente vai ter que esperar esses últimos episódios para entender. Mas eu não duvido nada que mesmo que a Tokyo tenha morrido essa questão da narração por ela seja explicada pela série. Mas enfim gente eu acho que a Tokyo realmente morreu foi bem triste ver a morte dela porque eu gostava bastante da personagem mas eu gostei bastante de ver como ela foi destemida até o final e não desistiu em nenhum momento e claro ela finalmente matou o Gandia e eu acho que ela ainda pode aparecer em alguns flashbacks como Berlim continua aparecendo até hoje e a Nairobi que teve uma pequena participação aqui também na quinta temporada mas agora a gente vai ter que esperar pelo final que só vem em dezembro e eu vou ficar muito ansiosa até lá e por enquanto eu só quero saber o que você achou dessa quinta temporada e o que acha dessas teorias também e conta tudo aqui nos comentários e não se esquece de se inscrever no canal para receber outros vídeos agora eu vou deixar outros vídeos aqui na tela para você assistir então a gente se vê no próximo vídeo muito obrigada e até mais e aí Legenda Adriana Zanotto